Daniel Cornel, o atual campeão, e Stipe Miocic, o maior peso pesado da história do UFC com 3 defesas de cinturão, se encontram pela segunda vez na luta principal do UFC 241, que rola nesse sábado em Anaheim, na Califórnia. E sim, no primeiro encontro, o meu palpite foi a favor do descendente de croatas, porque achei que juntando a parte técnica com a física, ele fosse ter vantagens competitivas importantes em relação ao Daniel Cormier. Em primeiro lugar, porque ele tem quase 20 centímetros a mais de envergadura, um alcance muito superior, tá tocando o adversário muito antes de ser tocado. Além de ser mais alto, achei que também fosse estar mais pesado. E Daniel Cormier só estava mais pesado porque aumentou muito o percentual de gordura, né? Botou um sobrepeso enorme que podia deixá-lo mais lento ou atrasá-lo nos rounds finais, né? Matar sua capacidade de resistência. Do ponto de vista técnico, o Daniel Cormier é um wrestler muitas camadas acima do Stipe Miocic, que foi da primeira divisão da NCAA. O Daniel Cormier foi um dos tops dessa divisão. Ele chegou a ser All American, foi para os Jogos Olímpicos, chegou em quarto lugar em umas Olimpíadas, mas ainda assim, o esporte não é o wrestling, é o MMA. E o Miocic é bom o suficiente para, de repente, neutralizar o wrestling do Daniel Cormier, ainda considerando a diferença de tamanho. Falando em trocação, o Miocic também é campeão do Golden Globe, o maior torneio amador de boxe do mundo. Então achei que ele, tecnicamente, com as mãos, fosse também levar a melhor. Isso sem contar o punch do cara maior. Mas apesar de todos esses fundamentos estarem ali, eu esqueci de uma velha frase que nunca fica velha, e vem do boxe, a velocidade mata. Por mais que nas primeiras trocas entre ele e o Miocic parecia levar vantagem, inclusive um direto de direita meio que deu uma balançadinha ali no Daniel Cormier, que logo se recompôs. Na primeira vez que o Cormier encurtou a distância, matou a envergadura do rival e partiu para o infight, a diferença de velocidade e movimentação ali foi muito grande. No momento que o Cormier chegou rápido e arisco no clinch, dominou a cabeça do rival com o Collar Thai, Miocic parecia se mover como um Frankenstein em câmera lenta. Então o ex-campeão, que estava com o rosto completamente desprotegido, depois de ter soltado um golpe mais lento, recebeu um cruzado de direita, desmontou, caiu morto. Nessa faixa de peso com mais de 100 quilos, mais punch, menos punch, às vezes não faz tanta diferença, porque todo mundo ali tem punch. Agora, velocidade é a diferença fina, tanto que alguns dos maiores pesos pesados da história do MMA, como Fedor Emelianenko, Caim Velásquez, não eram tão grandes para a categoria, mas eram rápidos. Se dá para unir o útil ao agradável, como o Francis Enganou está chegando agora, por exemplo, claro, melhor ainda. Certas coisas como velocidade, coragem, força de vontade, esse tipo de coisa você não aprende, você não tem como melhorar muito de um campo para o outro, ou de um ano para o outro. E é tão claro para mim quanto é para o Miotic que o que fez a diferença naquela fatídica noite foi a velocidade que ele nunca chegou tão leve para uma luta de MMA como agora para o UFC 241. Sabe quanto ele bateu na balança? 104,5 kg. 5,6 kg a menos do que no UFC 232. Gente, em 2011, quando enfrentou o Joey Beltran, há 8 anos, o Miotic não estava tão leve quanto hoje. Só que o Cormier, que é um cara extremamente inteligente, entendeu a mesma lição e está chegando quase 5 kg mais leve também. No final das contas, acho que a diferença de velocidade vai se manter. O Miotic não tem o plano B que teve contra o Alistair Overeem, contra o Junior Cigano, o Francis Enganou, que é o Rastling, porque o Rastling superior é o Daniel Cormier. Acho que na distância, no jogo de boxe, ele pode levar certa vantagem, mas o Daniel Cormier faz muito bem o lance de encurtar a distância, de colar no adversário, jogar contra a grade, e é um cara que não cansa. O Daniel Cormier nunca perdeu uma luta para um peso pesado, exatamente por essa combinação de velocidade com um jogo de proximidade. Roy Nelson, Josh Barnett, Antônio Pezão, Frank Mir, o Derek Lewis e o próprio Miotic, todos eles pareciam estar um passo atrás do atual campeão. Pode entrar em cena também aí uma pequena questão psicológica. Um já nocauteou o outro, um tomou o cinturão do outro, né? O Miotic parece muito irritado com tudo que o Daniel Cormier diz, com a presença do cara. Então isso, de repente, pode acabar jogando contra ele. Então, por mais que eu reconheça que dessa vez pode ser bem diferente, deve ser uma luta bem mais dura e bem mais encarniçada. O Miotic pode ser estratégico, usar mais o jab para manter o adversário afastado, e se pegar direto, em cheio, pode derrubar ou anestesiar o Daniel Cormier. Acho que o resultado será o mesmo da primeira luta. Então meu palpite final vai para Daniel DC Cormier. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha resenha, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre essa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não percam as minhas resenhas para Anthony Pett e Nate Dias e também para Paulo Borrachinha e o El Romero vão aparecer aqui do lado. Fechado? Assim que acabar o UFC 241, corre aqui para o sexto round e vão ter as minhas resenhas sobre essas três lutas mais importantes. Grande abraço a todos e até a próxima.